Eu começo a fazer o foguinho, gente, pelas pontas, ó. Eu vou fazer aqui três círculos, ó. Agora você vai subir com a pontinha. Esse é o segredo pra ter a pontinha fina, olha. Porque se você começa pela ponta, aí não vai conseguir essa pontinha bem fininha assim. Aí você vai arrumando aqui, ó. Os cantinhos. Ó, gente, então já fiz aqui a primeira. Vamos pra segunda. Daí a mesma coisa, um pouquinho mais baixa. Agora, a outra. Eu faço sempre em três partes. Olha como é que fica as pontinhas, ó. É um... Pra mim, o detalhe mais importante, que deixa mais bonito, sabe? Tem essas pontinhas aqui bem acabadinhas, ó. Um acabamento bem fininho. Aí, agora, vamos ligar essas partes embaixo, ó. A gente vai pegar aqui no finalzinho. Agora, pra mim, pintar, né? Como é gel paint, não é esmalte em gel. Se fosse esmalte em gel, eu ia vir com o aplicador do esmalte em gel. Mas como é gel paint, eu tenho esse pincelzinho aqui, ó. Que eu uso pra mim pintar. Pra mim fazer a parte de baixo. Pra mim não ter que ficar pincelando com o pincelzinho fininho. Eu gosto do gel paint porque eles são bem pigmentados, olha. Pra você ver. Aí, se você for usar um esmalte em gel, é como eu disse. Tem que ser um esmalte em gel bem pigmentado. Bem preto. Porque se você ter que fazer duas camadas, vai ficar grosso. Aí, depois, você vai finalizar e vai ficar aquele aspecto de... Que a unha tá grosseira. Eu faço a parte aqui maior e depois eu vou pro fininho de novo. Pra mim poder dar o acabamento melhor aqui em cima. Sempre que eu vou fazer um desenho assim, gente, na unha de gel. A minha unha, eu deixo ela bem, assim, bem polida, sabe? Ou, às vezes, até passo top coat antes pra poder ficar bem lisinho. Pra não acontecer de o gel entrar ali naquelas beiradinhas onde fica as ranhuras do gel, sabe? Assim, da lixa, quando a gente lixa. Então, eu sempre dou um acabamento bem fininho. Ou passo top coat pra deixar lisinho. Ó, gente. Que gracinha. Ficou bem legal, né? Se você achar que ficou tortinho, você vem arrumando. Agora eu vou secar por 70 segundos, que é o tempo do gel paint. Esmalte em gel também. Viu, gente? Que bonitinha. Às vezes, aqui não ficou tão perfeitinho, ó. Por causa da posição que eu tô aqui com o suporte do celular e tal. Mas fica muito lindo. Agora é só passar o top coat. Eu vou passar o top coat normal mesmo. Não vou passar o mate. Daí é a sua escolha. Vou passar isso daqui, ó. Da feng. Ó, eu vou selar normal e vou secar na cabine por um minuto. Ó, bonitinho. Ó, bomitinho. 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 Obrigado.